Fala aí, vovão. Hoje estou aqui no meu sítio, para agradecer o meu vizinho, só que aí choveu e não deu para atrapalhar. Vocês aí, eu vou fazer um buraquinho aqui, porque esse pasto não está tendo água. Então, até eu ver uma máquina, eu vou abrir um buraquinho aqui, para ver se vai aguentar o inverno aqui. E aí, logo eu vou estar trazendo uma reta, fazer um buraco bem bacana aqui. Mas acompanha aí, ver se eu consigo fazer uma horinha, duas horinhas aqui, em uma represinha. Galera, eu comecei a arrancar o capim. Eu vou tirar todo esse capim e jogar lá para baixo e vou fazer um buraco aqui. Vem água daqui de cima e vem daqui. Então, vou fazer aqui. Futuramente vai ser fechado ali, mas como é o trator, fazer só um buraco aqui, só para aguentar um pouco de água. Vem água daqui de cima e vem daqui. Vem água daqui de cima e vem daqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí